Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Oi Né, tudo bem? Gente tem um bom, que eu sou apaixonada, que é esse que eu vou te ensinar hoje, bons tichos, você gosta Jorge? Eu gosto né? Gente ele fica muito gostoso, bem macio, com recheio, com cobertura, tudo que a gente tem direito. Gostou da sugestão? Então ó, já deixa o joinha aí pra você não esquecer, separe os ingredientes e eu vou te ensinar agora. Música Então pra começar a receita eu vou colocar aqui os ovos e o açúcar refinado. Vou misturar bem com o fuê. Essa receita de bolo a gente não precisa fazer no liquidificador nem na batedeira. Agora se você tá acostumado a fazer no liquidificador ou na batedeira pode ser feito também, tá? Eu acho tão prático fazer assim na mão, suja menos utensílio, pronto. Misturei bem aqui ó, ovos e açúcar e a gente vai acrescentar o óleo, doce de leite cremoso, vai dar um sabor todo especial nessa massa. Canela em pó, a canela é opcional tá gente? Pra quem não gostar de canela não precisa colocar e a gente mistura assim ó, tudo muito bem. Gente, é um bolo que fica muito aromático. O doce de leite e a canela ó, já dá essa cor super bonita. Agora aos poucos a gente vai colocar a farinha de trigo, vai alternando a farinha de trigo com o leite. Coloca um pouquinho de cada e mistura. Sumiu o branquinho da farinha de trigo, coloca mais. A farinha de trigo aqui ó, eu peneirei antes também, pra deixar o bolo bem macio. Coloca um pouquinho do leite e assim a gente vai fazendo até acabar. Por último eu deixo sempre pra colocar o fermento. Coloquei aqui ó, mistura delicadamente e o nosso bolo está pronto. Quer dizer, a massa do bolo né? Que agora a gente vai colocar pra assar. Pra assar a massa desse bolo, eu vou usar essa forma aqui. Tá vendo como ela é bem desenhada? Formas assim eu gosto sempre de usar desmoldante. Se você quiser, pode também passar manteiga, mas aí você unta bem, tá? Aí já coloco a massa. Ah, e essa forma aqui, ela tem o tamanho de 22 centímetros de diâmetro. A gente vem aqui ó, despejando a massa. Olha que massa linda gente. Ah, fica numa cor muito linda. E um perfume incrível. E agora a gente leva pro forno. Forno pré-aquecido a 180 graus e vai ficar por cerca de uns 30 minutos. Pode até fazer o teste do palito, tá? Se ele sair sequinho, tá pronto. Só retirar do forno. Enquanto eu coloco o bolo pra assar, você já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Só clica no botãozinho vermelho. Ativa o sininho também, pro YouTube lembrar você sempre que tiver receitas novas por aqui. E olha que você não pode perder nenhuma delas, viu? Que essa vez é especial de festas juninas. Mas tem mais receitas também que não é festa junina. Especial mesmo é de festas juninas. Não pode perder. Olha só gente, que bolo mais lindo. Olha como cresceu bastante. Ó, bem fofinho. E aí a gente pode fazer o teste do palito, que eu falo sempre pra você. Ó, desperta no meio da massa. Saiu isso aqui, é sinal de que ele tá bem assado. Bom, agora eu vou deixar dar uma esfriadinha aqui. E aí tem uma coisa. Pra desenformar essa massa aqui, ó. Quando a gente usa uma forma com desenhos, a gente tem que desenformar com ela ainda morna. Então assim que amornar, a gente já desenforma. Ó, gente, já desenformei. E agora a gente vai rechear esse bolo. Pra rechear, ó, eu vou usar um palito. Esse daqui é um palito, pode ser de churrasco. Esse é um rashi. Pode ser também um canudinho. E aí você vai fazer furos aqui em cima. Aqui, fura o outro lado também. Que é por onde a gente vai colocar aqui o doce de leite. Ó, se você quiser mais recheio, pode furar mais. Ó, tá vendo? Deixa um furo bem grande aqui e penetrar bem o recheio. Ó, veja que eu fiz, ó, todos os furos aqui no bolo. E agora a gente vai colocar o doce de leite. Ó, o doce de leite é aquele doce de leite cremoso. Então aqui, ó, esse daqui a gente vai usar. Tanto pra colocar a cobertura, como pra fazer o recheio. Então eu vou pegar uma parte aqui pra gente colocar na manga de confeitar. Ó, tô usando o bico, o perlé, só pra facilitar aqui. Se você não tiver, não precisa, tá? Só cortar a pontinha. E a gente vai fazer assim. A gente vai injetar aqui, ó, o doce de leite. Ó, coloca assim e pressiona. Até você notar aqui, ó, tá vendo? O doce de leite subiu. É sinal de que ele já recheou. A gente vai fazer assim com todos, todos os furinhos. Aperta, pressiona, ó. Tá vendo? Subiu. Ó, o que sobrou aqui, eu vou colocar aqui de volta. Que a gente vai fazer agora a cobertura. Então esse doce de leite, ele é tanto pra recheio, como pra cobertura. Pra essa cobertura ficar num sabor mais suave, menos doce. A gente vai colocar creme de leite. Coloca o creme de leite aqui e mistura. Ah, eu gosto desse tipo de bolo, um bolo mais docinho. Você pode deixar o creme de leite normal, sem misturar o creme de leite, tá? Veja, ele não muda a textura, ele continua cremoso. É só pra deixar um pouco mais suave mesmo o sabor. E tá prontinho pra gente colocar sobre o bolo. Agora a gente vai pegando aqui, ó, e vai jogando aqui em cima do nosso bolo. Pra fazer mais uma decoração aqui, eu vou colocar canela em pau. Só pra decorar. Pronto. Olha só, já deu um charme a mais aqui. E tá prontinho, ó, pra servir. Olha só que maravilha. E tá prontinho, ó, pra servir. Gente, olha só. Chega pertinho aqui pra ver. Vê se não é um bolo maravilhoso. Ó, já recheadinho. Ah, dá para o bolo carajás. Essa cobertura do doce de leite. Ele fica super macio. É um bolo que lembra que a gente colocou óleo? Então é um bolo que você, se você quiser, você pode colocar na geladeira que ele não vai endurecer. E ele fica assim, olha, essa belezura, Jorge. Muito, muito bom. E essa foi a minha receita de hoje. Vocês curtiram? Gostaram da receita? Então, ó, deixa o joinha aí. Deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida que eu tô correndo lá te responder também. E aí, quando você fizer essa receita, tira a foto. E aí, eu quero ver sua foto e dar aquela batidinha também. Ó, gente, vamos combinar assim? Próximo vídeo, você vem aqui para assistir e eu trago a receita gostosa aqui para você. Isso aí, logo, logo tem mais. Logo, logo. Piscou o olho, tô de volta. Eu e o Jorge. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.